Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Júlia B, trazem mais um vídeo para vocês de Roblox! E no vídeo de hoje eu saque junto com a Tia Cris! Fala galerinha! E no vídeo de hoje estamos aqui no Adopt Me e quero mandar um grande beijo especial para todo mundo que está no chat ao vivo! Isso mesmo gente! Um beijo para todo mundo! A gente está tentando responder todo mundo né? Sim! Estamos tentando responder todo mundo! Mas é muita gente! Eu quero ver galerinha, para quem está aí na nossa estreia no chat ao vivo, bombar de likes esse vídeo! Eu também quero ver! Quero ver mais de dois mil likes! Você que está assistindo agora, vai lá agora e deixa seu like galerinha! Não enrola! É, e continue com a gente até o final! Não enrola! Vamos tentar fazer algumas trocas? Vamos! Então bora lá! Vamos pegar a Gigi Neon, que eu acho que esse server está bom! Carme, gente! É que a Cris, que está difícil de eu achar a Gigi! Muita calma nessa hora! Muita carme aí, Gigi! Muita calma nessa hora! Olha, eu tinha visto uma coruja em Neon e a gente pode tentar oferecer algo! É, eu acho que a gente teria que oferecer... Quatro ratos ourados e um Canguru Neon? É, mas rolou uma oferta ali! Mas agora... Não, é o dele! Coloca o Canguru antes! Calma! Aqui... Para a pessoa dar uma animada, né? É, calma! Deixa eu colocar aqui, moço! A moça arrancou a coruja dali, gente! Olha isso! Ela arrancou a coruja dali, a hora que ela viu os ratos! Não vai colocar nada! Ela não colocou nada! Oxi! O que ela colocou? Um Frosty, um Kitsune... Ela está fazendo a oferta dela! Não, tirou o Kitsune, mas, gente... Não vale! Não vale, né? Nem um pouco! Básica! 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 Vaheer! Vaheer! Um elefante Neon, um Canguru Mega... A oferta começou a ficar quente! Uma Abelha Rei Mega... Um Miskilei... Não! Um Tirex... E aí, Júlia B? Nossa, a oferta é muito boa! Um Canguru Mega... Uma Abelha Rei Mega... Um Elefante Neon... Coçamos a cabeça, gente! Eu acho que não vou! É! Não vamos nessa, mas a gente coçou a cabeça aqui! E vocês aí? Diga aí, galerinha, o que vocês acharam dessa trade, hein? Dessa oferta! Dessa oferta, né? Diga aí o que vocês acharam! Vocês fariam essa troca? Ou vocês não fariam? Olha aqui, olha aqui a minha cara! Meu nome é Cacris! Meu nome é Cacris! Eu tenho 18 anos! E nós precisamos mudar a nossa skin de Halloween, né? Tirar a skin de Halloween e colocar outra, né? É! Temos alguma skin pra escolher ali? Aqui? Vamos tentar escolher outra? Vamos! Vamos ver se a galera vai gostar! Qual que é essa? Não, calma que eu não tô enxergando nada! Vamos ver se a galerinha vai gostar! Ah, é aquela uma que a gente usava antes! Vamos ficar com essa? Vocês gostaram dessa? Acabou o Halloween, né? Vamos ficar com essa! Calma, deixa eu mostrar as outras! Daí vocês falam! Aqui é a número 1! Falem aí no chat em número 1! Número 1 ou número 2? Qual que é a 2? 2! Não, calma! 2! Essa aqui é a 2! A 2! A 2! A 2 é essa! Que tem esses efeitos! Ah, mas é igual! Então não vale, Ju! Tá, não vale! Essa! Opa! Essa! É 1 ou 2! 1 ou 2 ou 3! Aí chega! Daí chega, Ju! Que é muita coisa pra escolher! 1, 2, 3! 1, 2 ou 3! 1 ou 2 ou 3, gente! Falem aí no chat! A gente vai dar uma olhada aí no chat e vamos ver qual que vocês gostaram mais! Eu já voltei aqui com a minha skin de Halloween, gente! Não, mas vamos colocar outra por enquanto? Ó, tem uma girafa! Daí no próximo vídeo a gente coloca a skin que eles escolheram! Bom, eu posso... Eu posso... Vamos ficar com essa mesmo! O que eu posso dar por essa girafa? 4 ratos dourados e o que mais? E um canguru neon? Nossa! Eu dou, Ju! Eu dou a girafa vale! Eu também dou! É sempre bom ter uma girafa, gente! Calma aí, que a menina tá tipo... Como se ela não tivesse... Que ela não tivesse... Vamos pegar o canguru! Essa Gigi não tá com nada! A girafa neon... Ninguém mandou oferta por ela! Mandaram uma oferta por ela, gente! Uma oferta por ela! Gente, ter pet assim, bom é bom! É! Mas depende do servidor! Tem servidor que você... Tem que estar num servidor muito top pra rolar muitas ofertas! Senão não rola! Meu Deus, essa menina não aceita nem... Não tá aparecendo a trade! Tudo bom! Vamos tentar outra! Que raiva! Não tem outra! Julia B, se acalme! Julia B... Não tem outra girafa! Se acalme! Olha o Dudu Neon ali! Opa! Batemos de frente com o Skeler Hacks! Vamos mandar pra essa coruja porque ele tem mais coisa! Daí nós oferece a nossa Gigi! Ah, você vai oferecer a Gigi? É! Mas... Ah, vai que ele coloca outras coisas, né? Mas... Tá aparecendo que... Não tá mandando a trade, ó! Uai! Nenhuma trade? É! Gente, o que tá acontecendo? Tão perguntando ali, tá hack? Estamos hack! Depois eu falo! Gente, o que tá acontecendo que a gente não tá conseguindo mandar troca? Vou reiniciar! Uai! Oxi! Reiniciei! Reiniciamos aqui porque a gente não tava conseguindo mandar troca pra ninguém! Vai saber se as pessoas também não estavam conseguindo mandar troca pra gente! Ai, que medo, Ju! Ai! Medo! Tá, vamos voltar pra lá! Medo! Pavor! E eu abro um presente! Imaginou, vem um trem legendário nesse presente? Imagina! Eu já ganhei uma banana! É difícil, né? Oxi! As pessoas sumiram? Vamos abrir o presentinho aí! Eu abri! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não queremos presente! Espero que você tenha escolhido o certo porque eu não sei qual dos presentes tem um veículo legendário! Nossa, que triste! Turupol? A gente sabe que não tem mesmo, né? Que só vem brinquedos! E aí, gente? Não estamos conseguindo mandar troca pra ninguém! Meu Deus, Ju! O que será que aconteceu? Ah, tia! Dá uma olhada nas nossas trocas lá! Aqui? Vamos, é, vamos dar uma olhada aí! Gente, tô tensa, gente! Vocês estão tensos? A gente não tá conseguindo mandar troca pra ninguém! Tá carregando! Tá carregando! Ai, 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 ai! Ai, eu tô com medo! Aqui, mandaram! Ah, mandaram uma troca! A gente não tá conseguindo mandar troca pra ninguém! Ó, agora começou a mandar um monte de troca! Achei! E o que as pessoas querem, na verdade? Nós tá com canguru, nós tava, né? A gente tava com canguru! A gente abriu uma coleira! Gente! Nossa, que tava bugado! Fica tranquila! Olha! Eu trocaria! Ah, eu também! Mas... Eu acho que ela não vai aceitar, mas eu trocaria! É, com toda certeza! Ela vai tirar! Ela vai tirar! Tô com o dedinho do negar! Calma, Júlia B, calma! Ela tirou e a gente vai negar, porque a gente não quer! É, com toda certeza, né? A gente queria o... A girafa! Esquelerrex Neon! E a girafa também, né? A girafa já até sumiu do servidor, gente! Não! Gente, ficamos com medo! Vocês ficaram tenso aí também, galerinha? Porque a gente não tava conseguindo mandar troca pra ninguém! Vamos tentar mandar uma troca pra fazer um teste? Cadê a coruja ali, a coruja? Um salve pra todo mundo que tá aí no chat ao vivo! Galerinha, não fique triste, porque a gente tá tentando responder a todo mundo, mas tá difícil, porque é muita gente! A menina escreveu plá! Agora tem uma oferta pelo canguru! Tudo bom? Agora que nós desistimos dele? Aliá o pop! Aliá o pop! Hello! Aliá o pop! Gente, que difícil que tá hoje, hein? Um ano pra conseguir uma trade e ainda a pessoa não manda nada! Então, né? Tipo isso, né? Então, né? Estamos nós aqui! Lindas formadas! Ó, tem uma rena mega ali! Cadê? Aqui! Aqui ela é iludida! Vem se iludir com a gente! Nome do vídeo? Vamos se iludir! Queen Bees! Queen Bees! Queen Bees, gente! Pera aí! Não! Calma, calma, calma! Calma que bugou! Nós não podemos bugar essa hora! Jesus! Ah! Ai, será que é o da girafa? É o da coruja! Eu mandei trade pra ele agora! Ó, tem uma solicitação de troca! Vamos ver? Calma! E aí? Gente, a galerinha tá mandando trade e não tá colocando nada? Vamos pra coruja neon, um frosty... Que mais, que mais, que mais? Que mais, que mais? Uma tartaruga neon, meu Deus! Olha, tá melhorando! Um pinguim neon! Boa oferta, hein, gente! Dois pinguins neon! Calma, e aí que ele tá de... Bumba! Mais uma tartaruga neon! Um antirrex neon! Gente! Gente, daí vocês estão, goida! A oferta é boa! Eu ia falar, preenche esses quadradinhos aí! Mais um kitsune! Um esqueletrex neon, duas tartarugas... Meu Deus! Gente, a gente tá esperando ele colocar o último quadrado ali, ó! Tem o kitsune, um t-rex neon, dois pinguins neon, um frosty, duas tartarugas neon, uma coruja neon... Julia B tá roendo as unhas! Ah, sei lá! Eu gostaria de ter essa trade, sabe? Você gostaria, Ju? Eu gostaria! Você não gostaria? Mas eu acho que aqueles pets têm menos valor, né? O pinguim neon, o t-rex neon, o kitsune neon, o frosty... Eu vou falar, please adde! É! Please adde! Deixa eu colocar uma carinha de trade, gente! Gente, a Julia B adora... Rápido, né, Ju? A Julia B adora trade com um monte de pets! Please adde! Ela prefere ter um montão de pets do que ter um só, né? É porque sabe, enjoa! Enjoa um pouco? Enjoa? Fica com o mesmo pet? Ó, tá... Tem um quadradinho livre ali! Ai, Jed! Ai, Jed! Tem um quadradinho livre! Ó! Ele vai adicionar alguma coisa? Acho que agora acabou os neons dele, eu acho que ele vai adicionar... Uma hiena! Algo... É, eu acho que acabou... Uma hiena! Ai, que dor no coração! Gosto? Tia Cacris? Você vai falar que é uma ruim troca? Não, Tia Cacris, aqui tudo não passa de uma diversão! É! Tudo não passa de uma diversão! Eu aceitei, gente! Aqui com nós não tem esse negócio de, nossa, que troca péssima! A gente faz troca ruim e a gente dá risada, meu Deus! A gente chora no canto do banheiro! O que a gente fez agora? Mas a Júlia B gosta de ficar com um montão de péssima! Eu não vou aceitar! E eu tô com a minha outra conta lá, secreta! Sim! Porque eu tô quase conseguindo uma girafa neon, hein, Ju? Você sabe, né? Tô quase conseguindo uma gigi neon lá! Então quem sabe a gente faz uma troca aí, qualquer hora? Aceitei! Quem sabe a gente faz uma troca, eu e você, qualquer hora? Ele não vai aceitar agora, quer ver? Quem sabe, Ju? Hum! A hora que eu conseguir a minha gigi neon lá, a gente não faz uma troca! Tio Sandro mandando mensagem no vídeo! Ele não vai querer agora, eu vou negar! A pessoa, olha, era uma trade boa pra ele, hein, gente? Ah, eu coloquei um rato! Era uma trade boa, a pessoa negou! Uma queen me neon, um... nossa! Um esquadreca neon, um canguru neon! Aquela pessoa ali ia ser ganhando muito na troca, eu acho! Olha essa oferta também! Uma... o que que é? Olha! Uma tartaruga neon, uma rena neon, um canguru neon, um esqueletrex neon, uma queen bee neon, um kitsune neon, meu Deus! Tudo neon! Um santo coelho neon! Ai, gente! Um unicornio code, um esqueletrex! Cara! Olha, essa oferta, gente... Galerinha, conta aí pra gente nos comentários o que que vocês estão achando! É uma oferta boa também, né? Uma rena, uma tartaruga, um canguru, um esqueletrex, uma queen bee, um kitsune... Gente, é muita coisa! É os nobres quadradinhos! Só que não tem a coruja aí, né? Lá o principal item era a coruja! Aquele dela negou, ele não quer... Aquele dela não quer! É, eu acho que o principal daquela trade era a coruja! Hum, eu vou negar! Aqui, eu acho que é melhor a gente negar, Ju! Eu vou negar, gente! Sabe por quê? Porque naquela trade, a coruja tinha mais valor do que a queen bee aqui! É, mas ele negou, então ele não quer, tira, querida! Ó, um canguru mega! Assá! Assá! Daí, né? Complica a minha vida! My Life! Gente, quanta oferta pela Gigi, galerinha! Diga aí o que vocês estão achando! Um canguru mega, um corvo neon, uma tartaruga... E mais um... Gente, tô chocada! Passada! Gente, passada! Tia Cacri chocou e passou! O que você acha, Ju? É uma oferta muito boa! O canguru mega consegue a coruja, né? É, aham! Mas e aí? O que você acha? A Dedê? A Didi! A Didi mesmo! Nós temos... Mas eu acho que ele não tem mais espécies muito boas... Mas tem espécies... Desculpa, gente, a Kiz engasgou. Mas tem dois quadradinhos vazios ali. Enquanto tiver dois quadradinhos vazios, a gente tem que... A Dedê... A gente tem que aceitar. É. Ele negou. Tudo bom. Tá tudo dando errado hoje, gente. Não, gente, mas eu acho que teve umas ofertas ali top, topzera. Eu tô mandando trade pra todo mundo. Top das galáxias. Jenzen. Mandei pro Jenzen. Ofertas tops das galáxias. Uh! Tem uma girafa mega ali. Ei, é a mesma pessoa? Não, né? É outra que o Embi... É outra. Ó, a gente oferece a Digneão, a pessoa já vai arrancando tudo que tem lá do inventário, né? Uhum. Aquela pessoa da coruja se deu mal, ela ia sair ganhando. Ela. É porque a Juju queria vários pets. Sim. Mas eu acho que a pessoa ia sair ganhando. Olha, tem uma girafa mega. Hum, a oferta é boa. Gente, desculpa. A sua oferta é boa, mas não interessa pra gente agora, né, Ju? É, e também não... A gente não... Para tudo. Mandei pra minha pessoa. Para tudo. Para tudo. Sai correndo, sai correndo. Júlia B, para tudo. Galerinha, dedinho lá no joinha e deixando seu like no vídeo. Sempre a dedo no like. É a mesma pessoa? É, que eu mandei. Ah, você mandou de novo, agora ele vai diminuir o que ele vai colocar. Ele vai diminuir, mas vamos vendo, né? O que ele vai dando. O que tem de valioso ali é a coruja. Calma, eu tava falando ali pra ele, a Dedê, mas ele já não fez nada. Calma aí, calma. Calma, ele tá disponível. Muita calma na sua hora. Kitsune vale pouco, né? É. É, mas aí não vale, Ju, essa oferta dele. Aí não, eu vou ter que falar. Ele não vai querer, Ju. Mas vamos tentar. Falei a Dedê. E vocês continuem aí com a gente. Não, Dedinho no like. A Didi. Dedinho no like, galerinha. Mega Dedê. Mega Dedê? Aham, porque é pra ele adicionar um Mega Dedê. Ah, ele vai achar que é pra adicionar um Pet Mega. Encontre a Dedê. Acho que não vai rolar, Ju. Não, calma, vamos esperar. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. É, não vai. A hora que a Julia bebeu a rã, ela quase derrubou o soror da minha mão na hora de negar, gente. Ela simplesmente, puff, não quer. Eu falei Mega Dedê pra ele. A oferta do corvo ali era boa também, né? É. Do canguru Mega com o corvo. Canguru Mega, um corvo, tartaruga nenhum. Eu vou mandar trade pra ela. Vamos ver? Que rola. Como é que a gente pode saber quem que é ela? Eu acho que ela tava com o corvo agora, nesse exato momento. Aham, agora ela sumiu. Cadê a? Calma, Julia bebeu. Devagar. Tia que a Cris fica tonta. Coisa de velho, gente. Então fica tonta. Fico tonta. Fica tonta. Mas, cadeirinha, tá bom? Isso serve. Será que vai rolar troca pela Gigi hoje? Aqui, o corvo tá do nosso lado, não? Tá. Aqui, ó. Aham, nós é aquilo exato. É ela mesmo. Rob Tindra. Meu nome é Jennifer. Encontrei ela no Tindra. Meu Deus do céu. Julia B. Julia B quer me matar de vergonha. É, não dá, Rob. Nossa, que susto. É, até ela pisca ali e volta, né? Ai, Jade, de novo. E Jade, de novo aquele doidinho. E Jade, place. E Jade, é pra adicionar aqui. Agora dá o frost. Frost. Calma, muita calma nessa hora. Ai, que é você. Dá o frost. Se bem que a oferta do Canguru Mega era boa também, viu? Era boa. Canguru Mega. Olha, tá adicionando. Um corvo. Lembra? Aí, ó, Ju, o pinguim dourado não tem muito valor. Kitsune não tem muito valor. Abelha Rei não tem muito valor. Tirou a Abelha Rei. Ó, colocou outro Kitsune. Kitsune não tem muito valor, Ju. Não vale pra nós. É, eu não vou querer mesmo. Estou ajudando a Julia B aqui. Vamos tentar a do corvo com o Canguru Mega. Se for ela, é aquela oferta. Achei boa, hein? Tem um Canguru Mega e um corvo ali. E mais ADDs ainda, né? Tira a Cris, tá difícil, então. Pertes. Olha, tinha um cisne e Mega ali, ó, gente. Nem vamos se iludir com a girafa Mega, né, Ju? É. Porque a gente não tem... E nem nós... Nem vai fazer isso, né, porque... É, porque nem... Nós só fica olhando a bonita dela e pronto. É, porque nem que... A única coisa que tem pra fazer... Nem que a gente desce, não, assim... Eu tô cortando a Tia Canguru. É, tô tentando falar. Faz duas horas, mas Julia B não deixa. Little. 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 Little Pony. Little Pony. Dragão Mega. Tem gente batendo palma no portão, gente. Mas não é na nossa casa, é na casa do vizinho. É. E se for na casa do vizinho, né? Deve ser cobrador, então não é pra nós. Desculpa, Little. Little. Galerinha, tamo com o dedo doendo tentando responder todo mundo aí no chat, viu? Mas tá difícil. Mas tem muita gente. Mas estamos tentando. Cadê o corvo? O corvo é branco, não aparece, né? Será que é aquilo branco ali? Não. Ali tem uma rena, é uma rena. O corvo sumiu. O Canguru Mega não tá por aí também? Não. O Canguru Mega não tá por aí. Vamos dar uma volta aqui. Já não mata leão no corvo. Ó, anoiteceu, dá pra ver o corvo agora. Se tiver. Aqui. Eu acho que o corvo já vazou. O corvo vazou, gente. É. O corvo vazou. Vamos pegar o cisne e ver se tem alguma ofertinha por ele? Ou os ratos de ouro? Não. Algo que brilhe no escuro? Daqui a pouco a gente volta com a Gigi, gente. Pra ver se a gente consegue aquela troca. Já voltamos com vocês. Já voltamos com vocês? Não, nós estamos aqui. Como assim? Já voltamos com vocês? Nós continuamos com vocês? Olha, gente. Eu tenho rãs dessas pessoas que me mandam trade e eu tô procurando pet. E aí, rei? Rei, underline, maísa? O T-rex, neon. E Skeler-rex. Skeler-rex, neon. Muito bem. Uma quimbi, neon. Uma tartaruga, neon. Uma... Um canguru, neon. O que mais? Hum, oferta muito boa. Uma rena, neon. Meu Deus. Gente, essa oferta é boa. Só que ali no lugar daquela quimbi a gente queria que fosse uma coruja, né? Ah, daí você tá querendo mais. Não, daí ia ficar perfeito. Não, Ju. Essa oferta aí pela girafa não vale, Ju. Ah, eu também não. Tia que a Cris vai negar antes que a Júlia B. pense em outra coisa. Ó, um corvo mega. Tia que a Cris não. A gente já teve o corvo mega já esse dia. Você trocou o corvo pela girafa, mas a dedez, então não. Eu nem quero o corvo mais, gente. Quer sim. Não quero. Agora eu não quero. Cante. Cante cantarolando. Cante cantarolando. Deixe seu like, like tioando. Que que é isso? Ah, eu ia pegar o Cis. Iamos pegar outro pet. É sempre assim. Um T-Rex neon. Skeler-Rex. Skeler-Rex neon. Que que você dá pra esse Skeler-Rex, Ju? Um canguru neon? Um canguru neon, no máximo. Só. Eu dou um canguru neon. É, porque o nosso é NFR. O dele só é NR. Gente, ele tá querendo trocar o Skeler-Rex pra uma girafa? Ah, coitado. Não consegue, né, gente? Tá sonhando. Gente, também não fale assim, Júlia B. Tá sonhando. No mundo da lua. Meu Deus. Que que a gente vai pegar? Ó, tem... Ah, não. Cadê o Cisney? Não é mais pra lá. Escreve Cisney lá em cima que eu acho que fica mais fácil, Juju. É verdade, né? Cisney. Turupol. Ah, não. Ei, Maísa, não. Ah, não. Olha. Como é que a gente conseguiu esse Cisney? Aceitando todas as trocas. Não, o Cisney não. A gente conseguiu no vídeo. Galerinha, quem não assistiu, corre lá. Aceitando todas as trocas, Júlia B. Pesquisa lá. Aceitando todas as trocas. Quem agora anoiteceu, né, gente? Olha lá o corvo. Meu Deus. Olha lá. Achei que alguém tinha morrido. Ó, tem uma troca pelo Cisney. Meu Deus, a menina já tá ali nas trevas. Turupol. Uma Queen B. Mas eu não quero Queen B. A gente já tem. Olha, o negócio de macaco. Gente, quem não assistiu também o vídeo. O primeiro... Vamos lá. O primeiro vídeo da Júlia B no YouTube. Pesquisa lá. Primeiro vídeo da Júlia B no YouTube. Menina, eu tô correndo atrás daquela doida. Que sai correndo que nem uma... Um kitsune, não. Não, não. Não vou trocar o meu belo Cisney por um kitsune. Eu também não. Calma aí, cadê o cor... Gente... Oh, senhora, que quando eu pegar aquele corvo, eu vou dar um mata-leão nele. O corpo desaparece, aparece e desaparece. Gamer Gil. Dá ranço. Gamer Gil. Um salve pra todos vocês e um beijo. Tururu. O grifo tá mudando. Tururu. O quê? Eu não quero pelo grifo. Eu também não. Não. Desculpa. A pessoa aceitou, você negou. É, tipo assim, não quero pelo grifo. Ah, não. É corvo mega aqui dali, né? É, tem uma grande diferença entre corvo mega e corvo neon, né? Porque um é branco e o outro é colorido. Oxi. Tia. Oxi. Mano, esse corvo tem hora que dá vontade de dar uma atalenta. Eu acho que o corvo tá longe, o corvo já tá em outro servidor, o corvo nem existe mais aqui. Não, mas eu tinha visto o nome dele. Era o nome dela, daquela menina. Eva. Só que a menina some de uma hora pra outra. Eva, desculpa, Eva. Kitsune não, né, Ju? Ela tinha dado um Kitsune antes. Agora ela colocou dois. Júlia B. Júlia B tá derrubando tudo aqui, gente. Bateu na minha mão. Quase que foi tudo pro espaço. Não gostei. Não gostei. Tá, leve surto, né? E aí, pegamos a Gigi de novo? Tá. A gente não fez nenhuma troca. Vamos tentar trocar dois ratos de ouro por um Dudu Neon? Não. Ah, por que não? A Júlia B ama os ratos de ouro, gente. Ela acha que eles valem ouro mesmo, mas eles não valem não, Júlia. Valem uma girafa mega. Não. Eu queria trocar dois ratos de ouro por um Dudu Neon. Olha, tem uma fã ali. Pinguim verde. Pinguim verde. Não. Pinguim amarelo. Uma abelha rei neon. Um santo coelho. Motos. Duas motos. Um australian kelp. Um bastão. Um rato. Um... Australian kelp. Isso mesmo. E um labrador. Um e-dodge. Pinguim verde. Desculpa, mas essa oferta pelo canguru não dá, né? O ninter pra sempre. Eu sou a Arme, não sou o ninter. O ninter para sempre. Arme, o ninter, essas historinhas de vocês aí, ó. Não entendo nada disso. E aí, Jú, gostou do elefante? Gostou? Quer trocar? Sabe que a gente troca quando a gente gosta, né? Pra nós não tem essa de valor, de não valor. A gente gosta. Aqui é gostei, troquei. Coloca aí no chat, galerinha. Hashtag gostei, troquei. Gostei, troquei. Gostei dessa. Gostei, troquei. Tá. Ai, que fofo esse elefante. Será que ela vai aceitar? Galerinha, cruza os dedos. Vamos ver. Cruza os dedos. Uhul! Calma, calma, calma. Uhul! Ela não ia poder desconfirmar. É verdade. Olha, gente, um elefantinho nenhum. A gente nunca teve esse elefante agora. Tá mandando pelo canguru. Vê o que a pessoa vai colocar primeiro. Ó, vamos oferecer um rato de ouro? Por que você quer se livrar desses ratos? Porque eu me interesso mais por T-Rex, por outras coisas. Apesar que eu consegui eles porque a gente tinha feito uma troca bem ruim do Gato Rosa Mega. Olha, ela colocou uma tartaruga. Coloca mais um rato. Ah! Negou. Tchau pra você também. Tchau, troca. Bye-yê. Foi assim que você fez no seu primeiro vídeo. Bye-bye. Tchau, troca. Bye-yê. Olha, eu me interesso por esse crocodilo. Dá uma Queen Bee? Uma Queen Bee nova. Essa? Não, tem que ser uma que não é... Essa? Pensa rápido. A gente tá com quatro? Não. Com cinco? Uma porção. Ai, não tenho porção. Tira o sanduíche, Ju. A pessoa vai achar que nós estamos dando... Não tem porção. Então dá outro pet. O que eu posso adicionar? Eu acho que tá bom pelo crocodilo. Isso? É que o dela é FR, né? Não tem o porção. É um dragão. Dá um dragão, então. Um dragão. Chega. Chega. Gente, desculpa se a gente tivesse porção, a gente ia mandar pra menina, mas a gente não tem. Pro menino ou pra menina. Tanto faz. A gente tá querendo fazer o crocodilo neon, né? É, gente. Eu acho que ele gostou da troca. Foi boa pra ele, hein, Ju? Dois legendários, mais uma banana? Uma queen bee? É. Eu acho que foi top. Eu também acho. Muito top. Será que vai rolar mais uma troca? Torçam, galerinha! Gostei, troquei! Eu acho que esse vai ser nosso novo bordão. O quê? Não me pergunte o que é bordão, que eu sei que você vai perguntar. Nosso novo bordão. O que é bordão? Sempre que a gente fizer uma troca, a gente vai falar. Gostei, troquei! Gostou? Gostou? Aham. Gostou mesmo? Aham. Eu gostei, tipo, a gente faz uma troca e fala, gostei, troquei! Tá, agora eu vou pegar um dodô. Ah, pede que não monta, não adianta pegar. Rei Maísa, vamos ver o que é a Rei Maísa. Rei Maísa. Se a pessoa der uma coisa boa, justa, né? Vamos, não, vamos. Pelo meu dodô. Troca as sérias. Troca as sérias. Troca as sérias. A Rei Maísa, ela queria a nossa Gigi, né? Olha, um Gleip te dou. Pra Ju. Pra Ju. Ela é inscrita, a Rei Maísa? Ah. Para Júlia B. De Maísa. Amo vocês. Quer deixar o dodô? Quero. Então vamos deixar o dodô. Vamos aceitar? É um presente que ela tá nos dando, mas a gente tá dando um presente pra ela também. Eu acho que ela não vai aceitar só porque é presente. Ai. Ela deu um presente pra gente, a gente deu um presente pra ela. Sim. Veja a altura desse T-Rex. Recém-nascido, tudo bom. Tururu. Mas isso aqui é alargamento. Tururu. Tô aprendendo a falar essas coisas. Tururu. Tururu. Meu Deus, não grita, Júlia B. Quem é? Toque, toque. Estão batendo palma no portão de novo, gente. Aqui na nossa casa batem palma o dia inteiro. Até de noite. Aí a gente se esconde. Brincadeira. Vamos pegar a girafa. Último pet. Tá. Vamos ficar mais um tempo aqui. Será que a galerinha tá com a gente aqui até acabar? Até o final? Será? Olha, olha a galerinha. Tô de olho no chat pra ver quem assistiu com a gente. Vamos ver nossas tradies. Nossas tradies de hoje? É. Olha, tem uma oferta. Ocorreu um erro, a troca falhou? Qual troca que falhou? Que troca, gente? Tudo bom? Oxi. 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 Gente, que troca que falhou? O Arad. O Arad. O At. O Arad. Jack Poo. Poo. Jack Poo. É, Jack. A oferta é boa. Os ratos de ouro. Os ratos? Quantos? Todos? Coloca dois pra ver. Ele tá colocando mais coisas. Dois ratos de ouro. Que? Por isso? É. Tira a girafa, Ju. É. Ele tá colocando mais coisas. Ele negou. Não. Ele negou. Ele negou, gente. Um Frosty. Um ovo. Dois ovos. Três ovos. Dois ratos de ouro por um Frosty? Frosty não tá valendo nada, hein, Ju? Ah, então não. Eu acho melhor não. Vamos ver nossas trocas, que apareceu lá. A troca falhou. Vamos negar aqui o pedido agora, porque a gente quer ver a troca. Um Dodô por um Glyptodon Neon. E um... T-Rex? Ah. Ah, alguém deu um item pra nós de presente. Um. Uma Abelha Rainha. Um Dragão. Um... E mais uma Banana Móvel por um Crocodilo UFR. Um Canguru Neon por... Um Elefante Neon. Um. Esse já não é de hoje. Já? Já não é de hoje. Ah, então tá. Vamos pegar a Gigi? Vamos. Último pet. Vamos pegar a Gigi. Vamos ver se a galerinha ficou até o final com a gente. Um salve pra todos vocês! Beijo no coração de todo mundo. Tem gente que tá aqui desde o começo. Rei Maísa. Tem gente que tá desde o começo. Rei Maísa, Rei Maísa. Ela tava mandando o treino para a Júlia B e tia Maísa que deu. Ô Maísa. O Dudu que a gente deu pra ela, ela devolveu. Não precisava, Maísa. Beijo no seu coração, linda. É. E um sábio pra você também. Ela devolveu. Olha a coruja da discórdia ali que nós tava querendo e a pessoa não quis. Mas não é ela. Não sei. Não é ela mesmo. É a coruja da discórdia. É a coruja da discórdia. O que que é discórdia? Oxi. Não sabe o que é discórdia, Ju? Não. A coruja da discórdia. Galerinha, expliquem aí o que que é discórdia pra Júlia B. Ô, por que que você não pode explicar? Ju, discórdia. É a coruja da briga, da discórdia, da... Tipo isso, entendeu? Sei, fala a verdade aí no chat. Houve uma discórdia. Houve uma briga. Houve um desentendimento, entendeu? Um desentendimento, uma discórdia. Duas tartarugas neon. Quatro tartarugas neon. Um pinguim dourado. Um canguru neon. Meu Deus. Meu Deus. Não para mais de adicionar. Meu Deus. Olha, o rato dela é luminoso. O rato luminoso. Mas essa oferta... Essa oferta acho que não rola, Ju. Não. Gente, eu neguei antes da Júlia B aceitar. Porque a Júlia B quer aceitar tudo, gente. Se eu pudesse. Aquela ali não vale não, Ju. Mas aqui você não deixa. A gente ia sair perdendo muito. Se eu não cuidasse da conta da Júlia B, gente, ela estaria com um unicórnio na conta. Só mais nada. Nossa. Tia, que a Cris ajuda. Não. Um shadow. Quatro ratos de ouro. É. Para se iludir mesmo, né? É, um rato de ouro mega. É. Como é que a pessoa quer cuidar? Um rato de ouro mega, né? E mais quimbi, né? Quimbi. Quimbi. Bota aí, quimbi. Vai? As quatro? Duas. Duas? Que? É. Essa? Qualquer uma, Ju. Decide logo, senão a pessoa vai tirar a troca. Ah, Golden. Eu sei que você não vai querer, porque é uma troca injusta. Mega injusta, né? Troca as injustas da Júlia B, parte 50 milhões. Não, foi você que pediu, então foi você. Tudo bom. Troca as injustas da Tia Cacris, parte 50 milhões. Olha, eu quase derrubo esse lado. Olha, adulto ainda, Ju. É adulto? É. Ah, tá. O que eu posso dar? O que a gente oferece? Canguru? Abelha rei? Pensa logo, Ju. Não sei. Uma rena? A rena, ela vai sair ganhando muito. Mas tudo bom. Vamos esperar pra ver. Ela tava querendo trocar por uma Gigi Neon. Iludida. Ela tirou o jacaré. Menina, a troca era boa pra ela. E muito. Gente, a gente tenta ajudar esse povo, mas tem povo que não... Não entende. Que não entende. E tudo bom. Não é muito ligada ao jogo. Unimega. Unimega. Corre. Hoje, gente, Unimega tá valendo menos que um Shadow, né, Ju? Uhum. Tolon. Leia esse nome. Daí você me dá quatro milkshakes amanhã. A pessoa já está trocando com outra pessoa. Tolon, nem tindra. É um nome bem estranho. Será que é essa pessoa aqui do... É. Inspirou a Trade. O que que é isso? Inspirou. Passou o tempo da Trade. Não entendi. Hey, Maísa. Hey, Maísa. Tudo bem? Meu nome é Cris. Tudo bom, Maísa? Eu tenho 18 anos. Meu nome é Cris. Aí eu acordei. Ah. Agora ela tá fazendo uma oferta. Maísa. Olha. Maísa. Olha. É Rick das Galáxicos. Oferta boa, Maísa. Ela tá adicionando ainda. Ela tinha mandado essa oferta pra nós naquela hora. A gente nem sabia que ela era inscrita, viu? É. Aham. Olha, o que tá pegando nessa oferta dela ali, ó, é que a abelha rainha perdeu muito valor, gente. Queria esse... Coelhinho. Esse coelhinho. Olha, uma rena, um canguru. É bastante coisa, hein, Ju? É bastante coisa. E aí, Júlia B, faça a sua análise dessa troca. O que você acha dali? O que vale? O que não vale? Na minha opinião, o menos que valha é esses dois. Esses dois qual? Esse unicórnio e o Kitsune. O resto vale. O resto não é, tipo, muito, assim. Porque o menos que tá valendo agora é o Kitsune e o unicórnio, né? É. Dessa trade. Olha, Júlia B. Análises da Júlia B parte 50 milhões. Mas, assim, o Kitsune e aquele ali não valem pra muita coisa. É. Um canguru, abelha rei, um Jú. Um esqueletrex, uma tartaruga neon, um outro esqueletrex. O que você acha, Jú? Eu acho que não, Jú. Aquela hora a gente ficou muito na dúvida. Nós ia ficar com muito pet. Vamos ver se ela... Vamos fazer uma oferta pelo santo coelho neon dela? Coelho. Não. Santo. Não. Coelho. Tem oferta. Santo coelho. Tenho. Não. Santo coelho. Coelho. Tenho. Oferta. Oferta. Vamos. Santo coelho. Tenho oferta. O que que tá agora? Não sei. Vamos ver se ela vai entender que a gente tem uma oferta pelo santo coelho dela, né? Galerinha, não fujam, não vão embora. É. Ela entendeu. Agora vamos a gente tentar ver o que que você dá. Um rato de ouro? Neon? Nossa, é tudo isso? Eu dou, a gente tá fazendo mega. Meu Deus, mas o rato melhor é melhor. Ah, Jú. O que que eu dou? Eu daria o rato de ouro pro santo coelho. Eu não daria. Então, quatro abelhados rei? Rei? É. Tá. Eu acho que ela não vai aceitar, tá? É. Certeza, né? Júlia B não quer ir na minha oferta. E tenho mais um canguru aqui pra dar. Então pronto. A oferta tá boa. Porque o santo coelho não vale muito, é porque a gente tá fazendo mega, né? É, gente. A oferta tá boa, né? Mas eu acho que a rei Maísa não vai querer, né? Pode ser que ela queira. Ó, ela aceitou. Uau! Ju, a gente deu cinco pets legendários. Eu acho que foi bom pra ela. Porque esse santo coelho agora tem muitos no jogo. Só que como a gente tá fazendo mega, eu já passo esse santo coelho para os meus cuidadores oficiais cuidar. Porque a gente tá meio sem tempo, né? Gravando muito vídeo. Sim. E aí? Rei Maísa, rei Maísa, por favor. Última trade. Uhul! Muito bom! Muito bom, gente. Vamos lá. Vamos sair de fino? Tomara que seja concluída essa troca. Sabia que esse dia eu fiz uma troca assim e apareceu a troca falhou? Num vídeo. Não. Apareceu a troca falhou. E tinha concluído tudo certinho, Ju. E a troca era boa? Nem lembro mais. Galerinha, um grande beijo pra você que ficou com a gente até o fim. Tamo aí dando tchau pra todo mundo no chat, né, Ju? Isso mesmo, gente. Estamos dando tchau aí pra galerinha. Salve pra todo mundo. Pra quem aguentou ficar todo esse tempo aqui com a gente, né? A gente ficou dois anos aqui, né? É, mais ou menos. É, nem tanto. Tipo isso, né? Nem tanto. É. Mas a gente agradece do fundo do coração. Não esquece de deixar seu like, né, Ju? Isso mesmo, gente. Deixa eu só a fim aqui. Linda e formosa. Linda, bela e formosa. Tá, vamos terminar aqui. Tô ficando tonta com o chat já. Meu Deus do céu, Ju. Olha as mensagens. Tô ficando tonta já. Tamo tonta. Vai! Mais tonta, né? Uhum. 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 Mais tonta do que a gente é? É. Tipo isso? Sim. Então vamos lá? Bora lá, Ju. Então, galerinha. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma